Começam nesta quinta-feira as eleições para o Parlamento Europeu. O Reino Unido e a Holanda serão os primeiros países a abrir a votação que vai até domingo. Mais de 500 milhões de europeus estão aptos a votar. Os eleitores de 28 países, membros da União Europeia, vão eleger 751 deputados. Segundo especialistas, o futuro do bloco é incerto, já que partidos de extrema-direita devem ganhar mais votos e ocupar mais assentos nesta eleição. Pautada em grande parte pelos temas da imigração e mudanças climáticas. Esta semana, uma ONG internacional descobriu mais de 500 grupos e páginas no Facebook que espalhavam notícias falsas para manipular as eleições. A empresa informou que está trabalhando para retirar do ar os conteúdos suspeitos e já excluiu a conta de cerca de 6 milhões de usuários.